Porque sim, não é resposta. Aqui, a ciência tira nossas dúvidas. O que são direitos humanos? A ideia de direitos humanos é aquela que diz que cada um de nós tem os mesmos direitos, sem levar em conta se somos homens, mulheres, do lugar onde a gente nasceu, da cor da nossa pele, da nossa religião. Dizemos que esses direitos são universais porque são de todos os seres humanos. E por que eles são tão importantes? Para evitar que as pessoas nos tratem com violência, para que a gente tenha liberdade de escolher nossa forma de viver. A professora Rosilei Celie Moreira Maia, da Universidade Federal de Minas Gerais, acaba de ganhar o Prêmio Direitos Humanos 2018, que é oferecido pelo governo do nosso país. Ela fala que os direitos humanos garantem as nossas escolhas e nos ajudam a perceber o direito dos outros. Eles são importantes para garantir a liberdade e o desenvolvimento das pessoas. Um desenvolvimento livre e baseado nas próprias escolhas. Por exemplo, a escolha de nossa profissão, de nossa religião, dos grupos com os quais queremos conviver, são importantes, portanto, para que possamos viver a nossa vida respeitando os direitos dos outros e os direitos humanos. Por que sim, não é a resposta? Aqui, nossas dúvidas são explicadas pela ciência.